Boas a todos, voltando aqui do arco, opa, não pera aí, não é arco não, vamos começar mostrando aí a epic, por quê? Porque tem jogo de graça, Pine tá de graça na epic, é um jogo que eu cria, tá dando um barulho aí, o vizinho tá trabalhando, a gente tá de tarde, então acontece isso aí, não sei se não vai trabalhar muito o áudio, mas é um jogo que eu queria jogar bastante, na época que saiu, eu não tinha dinheiro pra comprar e ficou pra trás, teve bastante anúncio do jogo no Instagram, em outros lugares, e não sei por que que não rolou, se não continua, não sei se ele é online, se não é, eu vou dar uma entrada e mostrar um pouco do jogo pra vocês, como é que é, que eu não faço nem ideia, não vi nada dele, eu queria muito, por causa que eu gostei do visual do jogo, me chamou atenção, então, vamos começar um novo jogo, eu não sei como é que é, não faço ideia, se for off, eu vou aproveitar e vou entrar, e vou voltar pra subir um videozinho que eu fiz ontem, já, hoje sobem os servidores do Abel, os do Abel vão subir, então a gente vai pra lá, conseguir as coisas, marcar o território, se olhar atentamente a bússola diz a hora do dia e quanto falta para o pôr do sol e da lua, vou criar no momento exato, pra fará você aparar, depois disso terá oportunidade de realizar um ataque poderoso, os mamutes são antigos, mas nunca chegaram a ver os afalmachas, os antaxas, o lar ao correr ficava circulando um tanto mais longe, mesmo que tenha corrido por apenas uma curta distância, não perdi uma parte daquilo lá, não sei qual é que é a proposta do jogo, não li, não gosto de ver, não gosto de ver as coisas antes de tentar fazer, mesma coisa que eu tava fazendo, que eu tava fazendo a parte de, do mod lá do steampunk, eu procuro não olhar muito até pra tentar fazer, pra ver como é que funciona, se é fácil, não é, mas no steampunk eu vou me obrigar a dar uma olhada, porque tem algumas coisas ali que não estão funcionando como deveriam, vamos ver a abertura do jogo, de repente de vez em quando eu venho pra cá, assim como quando começar o jogo eu dou uma paradinha pra botar um vídeo pra subir, e volto pro jogo, vamos ver se já dá pra gente andar, dá, a semana da missão, vai, tem que ir pra lá, pra você baixar, e left shift para correr, vamos ver o que eu tenho aqui, eu perdi, não sei que eu tenho que falar, não sei, tá, não digo que eu tenho que ir pra lá, eu tenho que ir pra lá, não, não, é pra conversar, tá, eu queria pedir pro seu irmão, mas não encontro em lugar nenhum, não fale com eles antes, vai lá, tá, bom, voltando aqui, a gente tem que falar com alguém, tem uma localização no mapa, o sol tá quase se pondo, ele teria que descer, é isso, não, vamos ver pra onde é que a gente tem que ir, casar, a gente tem uma descida, não, onde é que eu tenho que ir, vai lá, localização meio forte, vocês tão vendo, agora eu tinha que descobrir como é que faz, acho que é com esse rapaz aqui, a gente tem que ter um acaso na árvore, essas rochas que servem de base, são tão frágil, a gente queria falar com o General, mas ele não quer nem saber, vamos conseguir mais, corda de casca e telhado para darmos uma reforçada, um pedaço na árvore, um pedaço na árvore, tem do lado ali, perto da bússola, Obtenha telhado de corda e casca para reforço, corda 1 e telhado 1, vamos ver, como é que eu posso te ajudar, as nossas casas são mais estáveis, pode pegar o que tiver ganhando na caixa, e fazer com a árvore de casca, não posso esperar pela comunicação de hoje, você deu uma ideia, eles são conceitos de itens que você pode criar sozinho, abra um menu esc, vá na árvore de criação para criar ideias, quando tiver recursos necessários, vamos continuar, então, bolsa, cerimônia, equipamento, rosário, oxe, criações, corda, preciso de duas madeiras, como é que eu faço? pegou, opções, vou dar um esc para sair, vou pegar na caixa, ele disse, aqui, pegou, tem que segurar o E, tá, daí vai no esc, vai nas criações, mais, eu quero fazer, uma corda, como é que faz? criar, apertinho para criar, segurar, fiz a corda, show, belezinha, não dá mais que para sair, agora eu preciso do telhado, o telhado tem que falar com o rapaz lá, será que ele é nada? tem coisa aqui, acho que as coisas tem que pegar para fazer o telhado, garanto, dá para mim fazer, ideia nova, vamos lá no menu, criações, telhado, e eu peguei os negócios que eu precisava, então é só apertar E, show de bola, entendeu? e agora? preciso voltar, vamos ver, a jogabilidade é bem bacana, voltando, voltando, lá estão eles juntos ele já, a gente vai ser passando bastante, não vamos para fora, para descobrir nada, já sabemos, enfim, hoje é dia de comemorar a conclusão, vamos terminar, e começar a ser pneumonia, não acho ser pneumonia, você pode avisar, para ver com a ser pneumonia, ele deve estar a caminho, ele deve estar no caminho dele, desenhando aquele monte de besteiras, e a gente vai ter que achar, encontre a mão, tá, ele está para lá, eu acho, vamos ver, é para cá, caraca velho, vamos ver, para onde é que a gente desce, ah, por aqui, deve ser para cá, deu, deu, o que que é isso aqui, vamos lá para pegar, vamos lá, vamos ver, umas coisinhas, já que, onde é que a gente aqui, e vamos lá, do lado errada a gente, lá tá, ah, lá tá ele, vamos ver por aqui, Opa, os espécies para pular obstáculos ali ta opa ai tui acho que acabei de ver mais uma daquelas criaturas brancas e bosmentas lá em baixo se apertar bem os olhos não valeu não precisa não valeu tem tanta coisa para ele explorar ah ele só quer saber das casas das árvores e das cerimônias deles ah sobre a cerimônia ela vai começar logo eles queriam que você viesse que eu viesse te buscar tem um tempinho acho que tem uma ideia de como abri-la não sei ama você sabe que a maria acha que ficaria no problema não diga que tem ainda tem bastante tempo até a cerimônia espero você no lugar da colheita quando estiver pronto vai dar merda acho que eu tenho que voltar lá para onde é que eu estava onde é que eu roubei as coisas a energia está caindo a energia está caindo provavelmente vai ter que se alimentar de alguma coisa aqui está ele vamos 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 Entra? Então fica aí. Ah, que coisa séria. Entra, cara. Xara. Deita aí. Deixa eu trabalhar. Seu chato. Tá. E agora? Pra onde é que nós vai? Ah, tem que falar com ele. Certo. Vamos ver o que encontramos. Parece que ele tá até de... A gente vai voltar antes da Maria nem piscar. Da Maria piscar aqueles olhos surtidos dela. Tá. Vamos. Tá aí. Vamos atrás do maluco. Uh, pra onde é que ele foi? E agora? Uhum. Se dá pra descer pra aqui. Dá. E agora? Quieta, banhinha. Eu acho que eu vou morrer. Erra. Voltei. Toma dano de queda ou não tomo dano de queda? Os abusos do caminho. Achei aquela coisa redonda pendurada ali. Aí achei que talvez a gente tivesse que bater nela com alguma coisa, mas nada do que eu joguei funcionou. Por isso, tadam, veja esse chilingue. Vamos ver aqui o que dá. Você sempre pode usar uma arma de curto alcance e outra de longo alcance. Aperte X pra alternar elas. Tá. Continuar. Use o botão para sacar sua arma de longo alcance. E o botão para usá-la. Use o botão direito do mouse para sacar sua arma de longo alcance. E o botão direito do mouse para usar ela. E o botão direito do mouse para usar ela. Vou apertar o X pra... Ah, tá. Aqui. Haha, de primeira. Vamos ver o que a gente encontra. Hum, não quis esperar. Bora. Hum, tem que entrar. A gente tá chegando a quase 20 minutos aí. Deu uns cortezinhos. E agora? Hum. Bom, aqui é fechado. Não. Que não toma dano. Até agora eu não tomo dano de queda, né? Não, tem uma porta aqui. Eu não peguei... Ah. Olha isso. Show. Parece uma ferramenta de aventura de verdade. Tem outra pra você. Vamos pegar então. Deu. Agora a gente pode alternar. É só balançar alguma vez. Só fica parece... Fortão. Vamos ver se é um ataque bastante forte. Use... Left... Para carregar um ataque forte. Left... Muito segura. Ele bate forte. Também dá pra chutar entre os ataques. Decair as criaturas nos governamentas brancas. Não tem nada. Para se defender. Aperte F para chutar. Hum. Preciso de combinar. Não se esparar. As combinações são infinitas. Shift. Left. Aí. Vou pegar madeira. Left e Shift. Ataque perfurante. Left e Shift. Ataque perfurante. Left e mouse e botão para executar um ataque perfurante. Bom. Eu... Como eu... Uso... O... Ainda não consegui fazer o tal do ataque perfurante. Um, um. A energia. Como alguma coisa. Eu não acertei. Ataque perfurante ainda. Vai, Clay. Não, acho que acertei. Olha isso. Opa. Ih, deu ruim. Acho que eu diria que ficou preso. Agora eu vou ter que sair... Mas agora eu vou ter que sair... Deve ser vir com a saída? Deixa eu ver se eu encontro. Vamos lá. Vamos tentar salvar esse... Acender. Se atua. Tá me ouvindo? Esse lado aqui tem... Alguém está bloqueando. O que você tinha dito mesmo? Estou vendo aí... Esquerda, esquerda e direita. O bilhete. Como é na mesma? Esquerda, esquerda e direita. E eu acho que tem que botar... E eu acho que tem que botar... Ah, tá. Esquerda, esquerda. Vamos trocar com o x. Esquerda, esquerda e direita. Não é? Ah, tá. Ah, tá. Ainda bem que saímos de lá. Vamos ver o que ele quer. Então... Vamos mais longe? Não sei, Ana. Essa foi por pouco. Mas a gente ainda está aqui, não é? Anda, vamos. Comer algum alimento, se tiver algum... E a gente segue. Certo. Tá, vamos ver se eu tenho um alimento para comer. Não, não vai. Tem. Tá aberto, quase sem. Ah, tem umas alavanca. Beleza. Beleza. Vamos caminhar a mão um pouquinho. E ver... Ah, ele está aqui. Para viver sozinho, não é isso. É uma cerimônia, do jeito. Os seguros parecem se viram nós. Deve ser um alentro e irmãos lá fora. Será que são os alunos de umas penhas com as suas castrais? Não pode ser. Nós nunca estivemos lá fora, não é? Então, Kim e Mastrid chegaram. Desenharam isso. Eles parecem ter fechado essa caverna depois de saírem. Estiveram lá fora em algum momento. Nós podemos voltar para lá algum dia. Deve ter muito mais daquelas terras. Do que as meninas criaturas e estudadoras que nos falam, não é? Lá em frente. Eu quero dar mais uma olhada nisso. Logo em seguida. O tiozinho não quer. Vamos ver se tem alguma coisa para pegar aqui. Antes de... Ah, tem mais coisa. Para cá. É para mim ir para cá? Não, 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 não. Acender? Não bater no bagulho. Não, não x. Pegaram o estelhano. Não, não x. Não, não x. Peguei. volte para a tribo, vambora ah, estou exausto ah, eu caí e agora é para cá farmei um pouquinho vamos voltar para a tribo e vamos embora vou fechar o vídeo por aqui esse começo do pain aí nossa, está escuro ai, tem que sair por aqui ai, a tiazinha está esperando na final da caverna nunca deve sair do perímetro, desculpa não quero saber qual foi o mágico que encontraram você sabe muito bem que o lugar estava fora dos limites e que nós não podemos ficar aqui nós temos que ficar dentro da área como sempre todo mundo está esperando por vocês dois mas deu ruim ela já estava aqui há muito tempo só tem um jeito de saber nós primeiros vamos correndo para a cerimônia bom, vou encerrar o vídeo por aqui a gente já está com quase 30 minutos de vídeo do pain dá para mostrar ele aqui a gente fica por aqui e voltamos em algum momento com o pain vamos continuar fazendo aí intercalado com o arco algum vídeozinho de pain vamos ver se se a gente consegue evoluir em algum em algum ponto aqui nesse jogo se ele vai se manter assim eu não sou muito de jogo de fase jogo de fazer questzinha sou mais de mundo aberto ultimamente mas a gente tenta trazer alguma coisinha diferente também inserir junto aí com o arco, tá bom? obrigado a todos espero que gostem e quem quiser vai lá na Epic hoje é dia 7 tá de graça provavelmente deve ficar essa semana até lá por quinta-feira de graça então mesmo que não vá jogar bota na conta lá que uma hora de repente você se interessa em jogar tá bom? mandou para o seu filho obrigado a todos até a próxima e tchau tchau tchau